Nego fala, bicho, que quando eles estão filmando eu pego o pincel ou eu pego a enxada só pra filmar, eles não me acompanham o dia todo não. É, rapaz. Ah, mas se eles falam isso, porque eles talvez seriam capazes de fazer isso. Por que eu vou querer mostrar de fazer aquilo que eu não faço? Julgar é fácil, mas vai pegar e fazer. Não, mostrar o bem que eu gosto é tudo bem, agora mostrar aquilo que você não faz, aí é hipocrisia. Quase quatro horas que eu tô pintando esse muro todinho, cara. Que horas aí, onze e vinte? Onze e vinte e dois. Onze e meia eu acabo tudo e a gente almoça. Agora não, aqui, aqui eu tô fazendo, eu tô matando, porque a parede, ela não tá nem velada e nada. Mas depois, depois a gente passa a outra, é de mão que vocês falam? Segunda mão, né? Segunda mão, né? Não, mas aqui é um terraço, aqui é mais pra eu fazer as mudinhas de flores mesmo pras escolas e tudo. Porque esse muro aqui já não pertence ao meu apartamento, é área comum, mas eles deixam eu usar. Aí passa a segunda mão, com rolo, ó, você vai ficar legal. Aí, depois da demão que você falou, que a hora era o que? Onze e vinte, né? Era onze e vinte e dois. Agora são o que? Duas e meia? Agora são duas e seis. Duas e seis. Depois agora é só o pincel pra dar o retorno. É, tá na hora de acabar, né? Ó. Tá, já. Chega.